Vá, vai! Oh, minha mãe, são coisas que não se apagam São coisas lindas que picaram no coração Querida mãe, o tipo passa e não volta mais Mas há que dizer que a minha vida foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para deter a minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tipo passa e não volta mais Mas a chamar a gente do meu pobre coração Aí eu lembro quando me levava-te Querida mãe, o tipo passa e não volta mais Oh, minha mãe, o tipo passa e não volta mais Isso, vai! Oh, minha mãe, meu padrinho e minha avó Deram-me amor, deram-me amor e coragem Mas com o tempo, minha mãe, tudo acabou Pois já sei que esta vida é uma passagem Ai, que saudade, minha mãe, ai, que saudade Esta saudade vai estar fora tanta vez O tempo passa, querida mãe, o tempo passa Mas não volta, querida mãe, o tipo passa e não volta mais Mas há que dizer que a minha vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Mas não volta, querida mãe, o tipo passa e não volta mais Querida mãe, o tipo passa e não volta mais Mas há que dizer que a minha vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Vai acontecer e vem ao perdido Querida mãe, o tipo passa e não volta mais Deixar-me amor e o tipo passa e não volta mais Deixar-me amor e o tipo passa e não volta mais Querida mãe, o tipo passa e não volta mais